O que é o personagem do Caetano? Foi muito fácil, porque eu já estava habituado a interpretar o personagem do Caetano, já naquele tempo, quando começámos em 2015, e foi fácil voltar a um personagem que eu próprio já conheço, porque o personagem do Caetano tem bons princípios, inicialmente ele andava à procura do irmão do Purificador, neste caso o Danião, e foi como voltar às raízes, porque o meu objetivo sempre foi liquidar-o para sempre, para que ele não continuasse na sua demanda de assassinatos e na liquidação de jovens. E então, neste caso, tive que magicar aqui uma história de modo a que ele pudesse voltar, não a nível... pronto, como ele morreu no segundo filme, como é que a gente havia de fazer para que ele voltasse, porque inicialmente não ia ser fácil. Então, o que é que eu consegui inventar aqui? Trazê-lo, através da magia do mestre do voodoo, trazê-lo de volta à vida, através da magia voodoo, mas não a nível presencial, quer dizer, quase a nível de espírito. É quase como o Freddy Krueger, ele entra nos sonhos, na nossa mente, através desses sonhos consegue materializar-se para o mundo presente, e através disso matar as raparigas, neste caso as vítimas dele, no mundo presente. Ele está lá nesses sonhos, e ele mata, e eu vejo isso através dos meus sonhos, quase uma coisa espírita. E então é assim, o mestre do voodoo faz com que ele consiga, a nível presencial, nos sonhos das jovens, entrar, quase como o tal papão Freddy Krueger, entra nos sonhos, bogeyman à força toda, entra nos sonhos das jovens, assassina as jovens, eu estou lá também nesses sonhos presencialmente, e vejo o que é que está a acontecer e a suceder, mas não consigo detê-lo. Existe ali qualquer barreira, um mundo à parte, que faz com que eu não consiga detê-lo. E ele risse da situação, e é muito difícil. É um filme que funciona muito a nível psicológico, é um thriller de terror psicológico. É que sim, neste caso, temos o melhor dos dois mundos. Temos a ação, temos o terror psicológico, temos o terror puro e duro, que é aquilo que a malta gosta de ver. E este filme é mesmo para 18 anos. Trouxemos tudo aquilo que pudemos para este capítulo derradeiro, para ser mesmo o capítulo final. Depois disto, já não há mais nenhuma maneira de o trazer de volta. Simplesmente não ia funcionar. Este é mesmo o derradeiro, é aquilo que eu sempre quis fazer. E fazer o Caetano, fazer o personagem do Caetano novamente. É um sonho tornado realidade, que só posso agradecer aos fãs por isso. Porque eles compraram muito o filme o segundo, o primeiro. O primeiro ainda continuamos a vender bem, o segundo também. O prólogo, além de estar no canal de forma gratuita para toda a gente poder ver o filme, eu ainda continuo a vender bastante do prólogo. Aliás, toda a trilogia vende muito bem. E então, este terceiro capítulo, que o prólogo é como se fosse o zero, é mesmo o último. E depois disto, encerramos de vez a franchise da Chama. O que foi a chamada? O que foi a chamada? O que foi a chamada? Foi aquela que deu origem a todos os meus filmes. Foi a partir desse sucesso que eu continuei a levantar e a fazer cada vez mais projetos. Foi esse filme que me catapultou para o Starlight, como por assim dizer. Devo isso muito aos fãs e às pessoas que me rodeiam, que me apoiam. E ainda me lembro quando começámos em 2015, que foi super difícil. Não tínhamos meios e conseguimos fazer um bom filme com aquilo que tínhamos. E a maioria só familiares, que participaram. Primos, sobrinhos, tudo no filme e amigos. Principalmente para fazermos o primeiro capítulo. Depois veio o segundo em 2019. Aí já tivemos a ajuda do pessoal lá dos States. E aí a coisa já subiu de fasquia bastante. Nem eu próprio estava à espera que fosse tão bom. E agora para o terceiro capítulo. Ainda temos a ajuda dos States, ainda mais vinculada, para dar novamente aos fãs aquilo que eles sempre pediram. Mandaram mensagens. Queremos o terror, queremos a ação. Mas queremos verdadeiramente mais o terror. E mostrar aquilo que o purificador sabe fazer melhor. Porque no segundo filme não é tão ligado às vítimas. Não é tão ligado a que ele ande a caçá-las. E a andar nos escuros. E aquilo que a malta gosta é o breu. Gosta de ver aquilo que ele faz. As velas acesas. Aquele momento sombreu que ele faz. Ele e o Breedery. Que eles são malucos e saíram do instituto. E tão loucos e querem matar a malta toda. Não sei o quê. Aquela cena assim. Ainda tem gás que os ajudam. E malucos lá do instituto. E trinta por malinho. Que pronto. E sabemos que ambos são almas atormentadas. Que eles próprios são vítimas. Mas que por serem vítimas. Estão cada vez mais trasloucados. E só querem matar. E aí eles têm que ser parados. E como tal cabe-me a mim e a mais alguns agentes pará-los. Mas eu inicialmente sempre soube que um dia havíamos de pôr um ponto final. E nada melhor do que dar o título de A Chamada 3. Fim da linha. Tem tudo a ver. A Chamada 3. Acabou. Fechou. Fim da linha. É isso. Os verdadeiros motivos do purificador. O purificador. Como eu já tinha inicialmente indicado. É o irmão do primeiro assassino do primafilo. Que eu estorriquei com uma granada. Acabei com ele. Verdadeiramente. E então eles eram dois irmãos. Como já foi explicado. Só que só foi explicado depois no prolo. Que eles eram dois em vez de um. E via-se isso no primeiro através de sonhos. Mas nunca ninguém conseguiu bem encaixar isso. Só depois no segundo é que isso ainda ficou mais vinculado. A vingança dele. Claro. Contra mim. Contra o meu personagem. E então o Damião. O principal motivo dele. Não é bem contra mim. É mais contra o sistema. Isto porquê? Porque ele matou os pais. Como já se sabe. E posteriormente foi-lhe mandado lá para o tal instituto. Mas no tal instituto. A nível underground. Existe lá aquelas coisas das experiências científicas. E não sei o que. E então acabaram com ele praticamente. Estorricaram-lhe o cérebro todo. E então a partir daí. Ele foi drogado. Ele foi feito experiência de várias experiências científicas. Drogaram-no. Maltrataram-no. Deram-lhe choques elétricos. Eu sei lá. Quer dizer. Todos os antecedentes dele. Foi de grande sofrimento. E então. Ele agora quer induzir esse sofrimento às vítimas. Às raparigas que caem nas mãos dele. E neste filme temos bastantes. Aliás. Até acho que temos demais. Levantei muita fasquia nesse ponto. De modo a que ele esteja mais tenebroso ainda. Porque parece quase um Freddy Krueger à força toda. O Breeder está mais virado para a espionagem. Está cada vez mais dentro desse mundo. O mestre do voodoo também está pior. Mete medo até. Com as coisas dele. Mas não se vê muito. Vê-se mais. É o Damião e o Breeder. Eu centrei-me mais nesses dois personagens. Porque esses são a origem da saga toda da chamada. E é isso. O purificador. Os verdadeiros motivos dele. O principal motivo é acabar com o Instituto. Ele sempre quis inicialmente a destruição do Instituto. Ele conseguiu. No Pró. Praticamente ficou reduzido a cinzas. Mas o mal. A tal essência do Instituto. O tal espírito maligno do Instituto. Está dentro dele. E é esse espírito que faz com que ele ainda se torne mais tenebroso. Perante os olhos da lei. E perante nós. Os agentes que o querem perseguir e matar. E acabar com ela. Por isso vai ser uma tarefa mesmo muito difícil. Para o Caetano e para todos os outros agentes. Que querem pôr um fim. Um ponto final a esta saga. Não vai ser nada fácil. Para isso vocês vão ter que ver. Ora. O Breeder por acaso é um personagem. Ao qual eu já pensei dar uma história de origem. E até alguns filmes à parte. É um personagem também tenebroso. Com uma voz. Grossa. Esquisita. Ele de usar aquela máscara. Também no Instituto. Ele era um jovem. Também foi preso. Por rolar. E fazer assim certas coisas. Depois encaixaram-lhe aquela máscara. E ele a partir daí. Quase como um Darth Vader. Só respira dentro daquele. Daquela máscara horrorosa. De metal. Parece quase o homem da máscara de ferro. E ele sente muita dor. Tem metade do corpo todo queimado. E então. É por isso que ele é um mercenário. E eu. Não sei se no futuro. Ferem um filme de origem do Breeder. Ou um filme só sobre o Breeder. Ainda estamos a ver. Mas temos tantos projetos em andamento. Que sinceramente. Não sei se me vou dedicar a ele. Mas. Pronto. Nós nunca dizemos não. Porque nunca se sabe o dia da manhã. Por isso. Fica no ar. Se isso será acontecer ou não. Eu acho que sim. Porque. Os fãs vão ter tudo aquilo que esperam. Porque. Depois de tanta mensagem que eu recebi. A indicar. Queremos o terror. Queremos ver de volta o purificador a fazer vítimas. Queremos ver. O terror. Aquilo que ele. Nos habituaram no primeiro filme. O segundo era mais virado para a ação. Este não. Este. É virado para a ação. Mas também é virado para o terror. Então tem muito mais terror. Digamos que é 75% de terror. Em relação ao anterior. Que era. Era só 35. Agora. Este vai ser tudo aquilo que vocês sempre quiseram ver. Eu estou a falar para vocês os fãs. Que. Mandaram mensagens. O pessoal lá do Porto. Me enviou mensagens. Aqui vai um abraço para vocês. Que queriam ver a chamada 3. Queriam ver o Brider de volta. Queriam ver o purificador de volta. O mestre do voodoo. Essa malta toda. Mas. A fazer o mal. A fazer o terror. Assustador. Daquilo que mais nos habituámos a ver. No primeiro capítulo. Em que ele apanhava as vítimas nas ruas. Desta vez vamos ver isso tudo de volta. Muito mais assustador. Mais tipos é de Elm Street. Mais ele entrar pelas casas. E ninguém. As vítimas. A ficarem terrorizadas. Nem sequer vem a presença dele. Quase parece o homem invisível. Ele mata. Elas são puxadas. São arrastadas. Cadeiras voam. Está espetacular. Agora. Posso-vos garantir. Vocês vão ficar completamente arrebatados. Porque está tipo. Os poderes dele estão enormes neste terceiro capítulo. Porque o mestre do voodoo traz-o de volta ao nosso mundo. E a partir daí. Então quando ele fica. Mesmo a nível presencial. Aí é que se torna todo no máximo. E até mesmo o Caetano vai andar. Completamente. A bater com a cabeça contra as paredes. Por assim dizer. Não vai ter qualquer hipótese. Mas pronto. E. Há de acontecer qualquer coisa. Não vou estar a adiantar. Porque senão estou a. A indicar já o fim do fio. Mas vai ser uma dura batalha. Vai mexer com a cabeça dele. E. Ele sente-se aterrorizado desde o segundo capítulo. Em ter os sonhos. Não é. Vai. Ele vai quase sofrer de PTSD. Que tipo. Está completamente apanhado. Ele está. Tirou agora umas férias da. Da. Da judiciária. Está completamente afastado. Está em tipo. Férias forçadas. E. Vai-se ver aflito. Para. Para tentar voltar ao ativo. Que é aquilo que o move. E vai falando com os colegas. Vai. Desta vez desenvolvi um pouco mais de background da história dele. Ele fala com os colegas por telefone. Diz que tem os sonhos. Que ainda não se sente preparado para voltar ao ativo. Os colegas dão-lhe apoio. Mas ele. Continua a ter os sonhos de que ele vai voltar. Ele. Ele está de volta. E os colegas continuam a dizer. Não. Não. Pá. Isso é um sonho. Tu estás a imaginar coisas. Ele morreu. Já não tem mais volta. Não sei o quê. Mas ele acredita que ele está de volta. E. Ele está mesmo certo. Isso é um verdadeiro pesadelo. Ele estar de volta. E fazer aquelas vítimas todas. Quando elas começam a cair que nem torne-se. É que eles começam-se a perceber. Que afinal. Tudo o que o Caetano diz tem algum fundamento. E. É. Muito difícil. E é isso. Os fãs vão ficar mesmo muito saciados em relação a Blood and Gore. Que é o que a Malta gosta de ver. E a ação pura e dura ali. Non-stop. Mesmo espetacular. É o capítulo que eu queria fazer. Ah. E é o maior capítulo da saga. Não. Não. Bem. Vou só dar aqui. Uma aberturazinha. Vai ser duas horas de filme. Para cima. 120 minutos. O maior filme da saga. Ainda estamos a alinhar algumas coisas. Não sei se vai ser as duas horas mesmo. Ou um bocadinho mais. Estamos ainda na. Na pós-produção já. No finzinho mesmo. E. Mas duas horas é garantido. Põe. É o maior filme da saga até a data. Vai ser mesmo arrebatador. Espetacular mesmo. Temos aí vários na calha. Posso adiantar que este ano. Ainda temos a última presa. O episódio piloto. Que sai agora no dia 10 de setembro. Finalmente. Não sabemos se vamos continuar ou não. Por causa do que se passa do Covid. Se isto. Diminuir e desaparecer. Aí voltamos a ribalta. E faremos então. Os outros sete episódios que nos tínhamos proposto. Agora. Agora o primeiro. Está feito. Vamos lançar um dia 10 de setembro. Não podemos estar a adiar mais. As pessoas querem ver. E vamos então lançar um dia 10 de setembro. Depois temos ainda. Mais dois filmes. Temos o. Mais dois. Não. Mais três. Temos o Halloween. A continuação do Filho Prodi. Que é o Halloween Urgado. Preparem-se. Que vai ser explosivo. Explodir com eles todos literalmente. Depois temos também. O The Hunted. Que é um filme direto para Blue High e DVD. Que é um filme militar. A quase a fazer lembrar o sobrevivente. Com o. Como é que ele se chama? Com o. É para agora não. Com o Ben Foster e com o Mark Wahlberg. Aquele o sobrevivente. Survivor. Lone Survivor. Muito dentro desse esquema. Em que um jovem vai ter que levar documentos secretos para uma montanha. E vem as forças todas especiais. Russos. Todos atrás dele para o matarem. Trinta para uma linha. E ele é um português que consegue uma informação. Vital. E leva aquela mala. E tem que passar para os Alpes. No Brasil. Quem é que está entalado. Esse filme. Está. Subimos a fasquia bastante. Nesse filme. Mesmo muita. Uma fasquia bastante alta. E tudo está espetacular. Está mesmo espetacular. Grandes colaborações. Estamos também em filmagens ainda. E em breve. Entrará em pós-produção. Para estar pronto para dezembro. E depois temos a cereja no topo do bolo. Que eu posso divulgar agora mesmo. Vamos lá ver se conseguimos acabar também. Também estamos em filmagens desse. Que é o Seat Wars Episódio 2. O legado dos Seat. Vai ser só legados este ano. Vai ser a explodir com isto. Literalmente. E vai ser uma grande aventura. Seat Wars. E é assim. Fechamos o ano com chave de ouro. Com Seat Wars. Depois para o próximo ano. Temos o segundo. A segunda. A longa não. A segunda curta-metragem do Capitão Power. O Capitão Power vai estar de volta. Logo em Janeiro ou Fevereiro. Não sei bem. Depois temos também uma aventura do espaço 2099. Temos o Galactica. Que também está em desenvolvimento. Temos um filme do The Purge. Que estamos em desenvolvimento também. Posso adiantar. The Purge. E temos outros projetos que não posso estar a divulgar mais. Mesmo assim já divulguei o The Purge. Que ainda não era para ser divulgado. Mas pronto. Tudo bem. Os fans são bons. E nós gostamos deles. E vem aí uma aventura de The Purge. Que posso também adiantar já o segundo título. Que é The Purge End of Days. Fim dos dias. Vai ser espetacular. Vai ser mesmo espetacular. E agora. Quero agradecer a todos vós. Pelos vossos votos. Pelos vossos comentários no IMDB. Todos os nossos filmes têm estado no mais alto nível. A força toda. Graças a vocês. Agora há pouco tempo um brasileiro até fez uma review do nosso The Thing O Regresso. O filme está a ter um grande sucesso no Brasil. Toda a gente está a ver o nosso filme no Brasil do The Thing O Regresso. Está a ter uma grande aceitação a nível do Brasil e do Canadá. A malta lá está completamente virada do avesso. Estão todos a idolatrar o filme. O que é bom para nós. Não sei. Não sei o que é que se passou. O filme de repente vazou na internet. Não sei o que é que se passou. E agora há cerca de umas duas semanas. Começou muita gente a falar dele. Muita gente a falar do Regresso do The Thing. E que é feito por portugueses. E que é feito por nós. O Jaws do Regresso também está em alta. Está no ranking global. Já está em 12 mil. Está mais alto. Mais baixo neste caso. Do que alguma vez teve mesmo quando foi a estreia. Que nunca passou praticamente de 23, 22 mil. Nunca passou disso. E agora está em 12 mil. Todas as semanas tem baixado no ranking. E eu só posso agradecer aos fãs. Um bem haja para todos vocês. E obrigado por nos acompanharem nesta viagem espetacular. Que tem sido cada vez melhor. E que a cada dia temos mais projetos. Mais desenvolvimentos. Mais histórias prontas para serem contadas. E eu quero agradecer a todos e a todos aqueles que trabalham comigo. Obrigado a todos por participarem neste meu sonho. E muito obrigado. E espero por vocês na próxima entrevista. E espero que sinceramente gostem muito deste terceiro capítulo da chamada. Porque tem tudo aquilo que vocês merecem. Tudo aquilo que vocês me pediram. Grande abraço. E até à próxima entrevista. Obrigado. E obrigado a vocês também. Até a próxima.